Boa galera, beleza? Bom dia, boa tarde e boa noite. Apresentando mais um dia aqui no meu canal. Se você está ligado, São Paulo é a selva, meus queridos. E que Deus abençoe. Mas você não progresso sempre, daquele jeito, né? Não pode parar, não. Rapaziada, está chegando aí. Eu sou o Rogério 0700. Eu sou o Guarda Azul, em São Paulo. O bom é que o bom é que o progresso é aqui, meus queridos. Se inscreva no canal e deixe aquele like, se você quiser. Só o progresso. Não podemos desanimar, não. A energia sempre positiva. Existe só uma direção para você e mim, rapaziada. É isso aí. O trabalho, é isso. Mas você, alguém próximo, não tem trabalho, não tem nada. Não é o que vai. Não é o que vai. Não é o que vai ser o seu sonho, rapaziada. Não é o que vai ser o seu sonho, rapaziada. Mas aqui de costas, 150. O que vai ser? Não é o que vai ser. Eu não ia vender ela. Já acabei adquirindo ela de novo, rapaziada. E ia vender. Mas aí eu fiz um montante, não aceitava bater, não. Já aproveitei o desafio. E tomei essa decisão aí, de cuidar com a minha moto. A peça. Essa foi uma decisão e a outra eu vou vender. Vamos embora. E aqui, velho, se você não corredor, eu to aqui na bicicleta. Se eu to só no corredor, é que não é bicicleta, rapaziada. É bicicleta. Obrigado. Se você quer passar? Agora que joga, agora que joga, joga de antes. Tô reivindicado, mano. Rapaz, quando você quer ir, vai ser difícil, hein? Mas, se a peça de carro, você vai bater, pô. A peça é inimiga da perfeição, pô. Entendeu? Não adianta. Olha aí, pô. Queria passar todo o motorista. Olha aí, olha. Entendeu? Aí o cara vai tentar passar, ele ferra o cara que tá aqui. Porque o cara, ele puxa pra lá, entendeu? Aí ferra a gente que tá aqui. Entendeu? O cara vai pô lá. Aí na hora que ele tá indo pra lá, ele ferra a gente que tá aqui, né? Vindo corredor de boa, tá ligado? É certo mesmo, rapaz e água? Aí tá aqui, ó. O lado esquerdo, tá ligado, rapaz e água? Aí você vai passando ali. Tá ligado? Tá ligado? Aí o cara acaba aferrando, tá ligado? Então, automaticamente, o cara vai puxar pra lá e pega mais um corredor de boa dita aí, ó. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Tô brigando, né, rapaz. O que a gente vai tocar pra lá é esse motel que eu tô fazendo. Mas aqui é um brinco, ó. Aqui não fazia nem mais no tempo, né? Era só, pra que trabalho, faz uma correria, né? É, pra que eu vejo pra mim, já é um passo. Não fazia. A gente vai passar os caras também, mas... Milhado, aí quando tá tirado, aí ele pega junto aqui, ó. Então, assim, é de um lado eu aí. Então, é muito bom. Não é nada de arco. Tudo bem. Aqui é assim. O que vem ele aí? Não, não. Não é nada. Não é nada. Não é nada. Não é nada. É isso aí, tio. Não. Você estava falando pra tirar aqui. Não é nada. Não é nada. Não é nada. Não é aqui, né? Não sei lá. Não. Olha lá. Está em... Rápido Agora, Tô. É isso aí. É isso aí. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Bora que bora Bora que bora, filho É isso aí, olha o que acontece É isso aí, olha o que acontece É isso aí, olha o que acontece É isso aí Bom, já atravessou, já tá bom Beleza, já Chega, deixa eu pegar Deixa eu pegar um tonto Woooo Seu lastник Olha a cara aqui Ilha de manas A gente vai animar lá no esquerdo, todo o pônei. Ai tio! Estou irritando aqui. O mochinha está correspondendo da hora hein rapaziada. Está da hora velho. Você não se quebra a tempo. Você não se quebra a tempo. Agora você voando. Você não se quebra a tempo. Agora a minha fé que eu não quebrava. Chegava no fim de dia eu estava quebrado. Entendido. Entendido. No fim de dia eu já estava entendido. E aí. 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 Nada vai acontecer de errada de você, na verdade? Às vezes você tá com o espírito rindo na mente, já sai de casa meio revoltado Vai ficar rindo Vai ter que esclarecer, né? EGS, o que? EGS A gente não pode fazer uma organa aqui não, pô Uma organa aqui sem bola Mas o EGS, vai ficar de ficar, hein? A gente troca, ó Ok, ó Só aqui, você tem mais um lugar aqui, ó Do lado aqui, do lado? Aqui, na garela, só Vamos ficar, ó Não é aqui Não é? A gente encostou o EGS Não é aqui, pô É A gente não encostou, pô Não encostou, pô Já é, né? Já tá mais de mal aqui, deixa ele gritar, né, pô Aí, né? Olha o cara vacilando aí, ó Olha como que ele tá mostrando, tá? Tá mostrando, pô O cara tá de EGS, pô Ele tá mostrando, hein? Hum 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 Se tá de garoto aqui, já é, pô Olha aí Entendeu? É Parou no corpo Aí, o cara tá vacilando, hein, rapaziada O que você acha? Aqui ou não? Não pode vacilar aqui não, né? EGS Aqui, a gente não pode não, pô É A gente tem que andar, vizinho, pô Vizinho, pô E vou mostrando como come, de esquerda, pô Não dá Não dá Não dá, pô Parece que uma moto dessa... Ô, se tá... Tá armado, se é perícia, alguma coisa... Hum Eu fico vacilando, velho, pô A moto é bonita, hein, velho A moto é perfeita, velho Pegado Pra se imaginar, rapaziada O dia a dia O dia a dia do mototeiro Muito bom, né? Pode... Pode mostrar, né? É isso aí, tá? Tá escrevendo aí, pessoal aí Tá se inscrevendo É isso aí, muito bem bom mesmo, rapaziada Valeu, vizinho, né? Vezinho, vizinho Vezinho Aí, estamos aí, né? Tá crescendo também, rapaziada É isso aí Eu tenho vídeo aí, né? É... Explicações, comentário ali, rapaziada É... Vocês bem-vindos Você às vezes tá com dificuldade aí Né? 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 Eu tenho um motorbol aí Tem umas dicas aí De boa Não dá pra ler aí Minhas dicas aí Não dá pra ler aí Não dá pra ler 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 Né? ...-Você viu, né? Lireu... 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 Eu... De nada, velho Vai fazer de nada Mas de nada Pessoal ficam curiosas É, felizmente. Felizmente, lagartixa. É, lagartixa. Bora. Eu coloquei esse negócio aqui, velho. Tá bacana, mano. Tá bacana. Não tem nada aqui, então. Não tem que falar, não, né, filho. Beijo de loucura. Aqui vai. Aqui vai. Ficou perfeito, hein, rapaziada? Ficou perfeito, graças a Deus, velho. Bora. Perfeita, 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 tá? Valeu. Ficou perfeito, não é assim, não é, não é? A gente entra assim, não é de nada, isso, filho. O que que é isso aqui, velho? O que é isso, velho? O que é isso, velho? Caraca. Caralho ali. Caralho ali. Caralho ali, velho. Vai pegar a ferramação, filho. Olha que boa, acho que não é. Caralho ali, velho. A barra tem medo de soco, filho. Aqui é muito sentido, limpo, hein. Nossa pista ali do outro lado, rapaziada? E faz pressa. Aí dá uns 90 por hora, você pode. Veículo leve ou vento. Veículo mais. Caminhão assim é 50. Pesado, né? E é. Mas tá mais demais. A gente tá aqui, imagina lá, hein? Ah, tem isso aqui. Já que bora. Pode passar, né? Tá certo, tá certo. Tá certo. E aí? Certo. Ah, é pra lá. Eu estou indo por aqui não, vai por aqui não? Vixe, é pra lá que ia te dar, não. Tem que jogar mais, não é? Não, não ia te parar, não ia te fazer. Não, ia te dar, não tipo assim, não tá certo. De dupla. E é assim! Olha, olha o que ele quer! Ele tá uma carreta de vinho na teta! Olha! Ele tá agindo! Que lindo! Que lindo! É dois minutos! Olha! Que lindo! Vamos lá! 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 Caramba, vamos lá! Vamos lá! É espértil! Corpo que ele era muito grande! E fica assim! Vamos lá, vamos lá! Não é! É uma coisa! Ele ainda é muito mais legal! Ele ainda é muito mais legal! Você não gosta de largar, caramba! Ai, caramba! Não meia, garamba! Não esquece, tu! Não esquece de largar, caramba! Não meia, garamba! Não meia, garamba! Ok, destino com branca. Não adora-me, não adora-me, não adora-me, não adora-me! E aí 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 Amém. Beleza? Vai, vai. Vai na aí. Vai na aí, já. O que é isso? Vai na aí. O que é isso? A gente vai ter que conhecer. Vamos ver. A gente vai ter que conhecer. Olha lá! Tá bem. Vamos ver isso. E aí, meu Deus, vem? Desde 1905 aí, gente. Tem que virar, por exemplo. Não é nem a pena. Não é nem a pena. É tudo bem. É tudo bem. É tudo bem. É tudo bem, sabe? É tudo bem. É tudo bem, sabe?